Pessoas se tornam famosas da noite pro dia na internet, isso é muito legal mesmo, quantas pessoas geniais que a gente conheceu, sabe, que se não fosse pela criação de conteúdo deles, a gente nunca iria conhecer. Só que no meio de tantos criadores, sempre vão ter pessoas que arruinaram a sua carreira, fazendo muita besteira e que foram cancelados. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se no cinema não tem nada de bom passando e tu tá com uma grana sobrando e quer se divertir, olha só, Blaze. Lembrando que não é investimento, tá bom, é o mesmo objetivo de um cineminha. Só se divertir mesmo ali e passar o tempo, pode ganhar ou perder, sabe, e é só pra maiores de idade. Tem vários jogos aqui dentro que vai dessa roleta aqui até uma torre que tu vai subindo e pode achar uma caveira a qualquer momento. Mas hoje eu vou jogar o Crash que é muito simples. Gráfico subindo igual a gente, multiplicando, e se crachar a gente perde tudo. Eu tava com 981 e a meta era chegar pelo menos em 1.1k. Coloquei 100 reais e a missão tava dada. Pra jogar, pessoal, tem que depositar, então clica no botão vermelho aqui e com só 1 real tu já consegue depositar no Pix. Também pode sacar pelo Pix e qualquer coisa aí fala com suporte. O gráfico foi subindo e meu 100 foi multiplicando. Passou do 2 e eu já poderia tirar aí pra bater a minha meta. Mas eu achei que ia continuar subindo e realmente passou do 3 e eu tirei no 3.3. E crachou um pouquinho tempo depois ali. Saí de boa, cara, ganhei, tô saindo. Quem não saiu e infelizmente perdeu, a gente consegue ver pelo histórico que tem aqui embaixo. Que tem vários momentos que ele cracha bem rapidão, mas também tem momentos que ele vai até lá em cima. Se tu também quer se divertir, usa meu código UTOPIA. E lembrando que é só pra maiores da idade, tá bom? Responsabilidade, diversão e código UTOPIA. Buggy2988, um youtuber dos Estados Unidos que foi um dos pioneiros aqui no YouTube postando vídeos há 17 anos. E a personalidade dele sempre foi muito engraçada, as pessoas gostavam muito dele. Por anos e anos ele foi um dos maiores criadores pro lado de conteúdo nerd e em 2016 ele até mesmo ganhou um Gaming Award. Beleza, continuou criando conteúdo, chegou a 4 milhões de inscritos e parecia que tava tudo dando muito certo. Até que ele mesmo se levou pra uma ruína tão grande que pra você ser em noção virou até mesmo um documentário. De como o cara arruinou a própria vida. Acontece que antes desse cara começar essa carreira aí ele realmente não tinha muito dinheiro, sabe? Então ele sabia como era passar certas dificuldades. E quando ele começou a ganhar bastante dinheiro que o YouTube, o que ele queria fazer mesmo era guardar tudo. O sonho de toda pessoa é realmente ter uma vida estável financeiramente e esse youtuber se perdeu infelizmente justamente nisso aí. O Buggy não teve um caso específico que veio à tona assim e arruinou a vida dele, muito pelo contrário. Apesar de ter assim um monte de controvérsia, sabe? Que eu também vou falar sobre. A ruína do Buggy em muitos aspectos vem simplesmente da capacidade dele de arruinar a própria vida. Como que um youtuber passa de muito milionário dando até mesmo dicas de investimentos? Há praticamente um morador de rua que deve muito dinheiro e que implora pras pessoas doarem e assistirem ele. O marco importante pra essa queda absurda aí foi em 2017 quando ele acabou passando por um divórcio. Mas não, o dinheiro dele não sumiu por conta de um processo de separação ou alguma coisa parecida. Os impactos vieram depois de alguns anos porque ele tinha muito dinheiro mesmo. Acontece que certamente a esposa dele ajudava bastante ele a controlar os gastos. Porque isso é uma coisa que esse cara não sabe fazer e vocês vão ver. O Buggy ao longo do tempo se tornou um colecionador de coisa inútil. Ele gastava muito dinheiro mesmo, quantias absurdas em qualquer coisa que ele via. O documentário é bem interessante ver a casa dele, sabe que é uma casa bem boa. Só que em todos os lugares praticamente tem caixa de produto, cara, um monte de coisa que ele comprou. Mas isso aí não é suficiente, sabe? Pra gastar porque ele tinha muito dinheiro. Pra vocês terem noção, gente, no fundo do poço foi descoberto que ele gastou 200 mil dólares com mulheres de programa entre 2018 e 2021. Sim, mais de 1 milhão de reais nisso aí. E as pessoas então começaram a presumir que ele fez isso também durante o relacionamento dele. Que certamente ele foi descoberto, sabe que ele traía. E então a mulher dele terminou. Mas de qualquer forma ele era um youtuber consolidado e ainda nos Estados Unidos. Que a gente sabe que o pessoal da gringa ganha muito dinheiro, então ele fez a maior cagada da vida dele pra completar. Alguns meses antes ele fez um vídeo falando como que ele tava muito feliz, sabe? Porque ele colocou o dinheiro dele em uma criptomoeda. E que o valor tinha praticamente quadruplicado. E que nesse momento, ainda bem que ele não precisava ali de ajuda de mais ninguém, sabe? Que ele tava realmente super bem devido e tudo mais. E um pequeno resumo, olha só. Alguns meses depois ele simplesmente postou um vídeo pedindo ajuda. Por que o cara tinha perdido 700 mil dólares, cara, com a maldita criptomoeda? Sim, ele já tinha gastado horrores de dinheiro com as mulheres e depois ainda perdeu um horror de dinheiro. Se tu for somar todo esse dinheiro que ele perdeu, o cara dá mais de 4 milhões de reais. Tirando as bilhões de coisas inúteis que ele comprou pra casa dele. E deve somar um pouquinho ainda mais essa conta. Ele passou de um youtuber milionário cheio de dinheiro pra alguém totalmente quebrado. O documentário mostra como que ele tá hoje em dia. Que aparentemente ele tem despesas mensais de 7 mil dólares. Que inclusive é um valor muito alto. E o canal dele, é claro, não faz hoje em dia nem perto disso. Mas mesmo assim, ele é um compulsivo comprador das coisas até hoje em dia. Pra você ter noção, a televisão dele deu um problema no som. E no mesmo dia ele foi lá e gastou 100 dólares pra comprar uma caixa de som pra televisão. Acontece que quando ele foi ligar a TV ali, cara, a TV tava boa de novo. E sim, ele tinha gasto 100 dólares, sabe? Só que acontece que 100 dólares agora pra ele é realmente muita coisa. Pra mim também. Ele só tinha tipo 400 dólares no banco. Enquanto tudo isso aí acontecia, o canal dele pegava cada vez menos visualizações. Porque várias polêmicas com o nome dele também surgiam e não só isso. Mas o cara já tava na internet há muito tempo, né? E naturalmente algumas pessoas vão perdendo relevância. É normal. Só que agora ele tem muitos problemas de saúde. E o coração dele pode parar a qualquer momento. O cara tinha simplesmente tudo sabe a possibilidade ainda de ter muita saúde e cuidar do seu corpo. Só que ele conseguiu ir pra ruína suprema, cara. E não precisou de ninguém pra botar ele lá. O segundo youtuber dessa lista é um youtuber que tava em ascensão absurda aqui na comunidade de comentário. Na verdade, conseguindo mais de 100 mil inscritos em 3 meses. E eu devo dizer que provavelmente se não tivesse acontecido o que aconteceu, ele seria um dos maiores youtubers do nosso nicho assim muito facilmente. Que além dele conseguir se destacar pelo carisma, ele também foi bastante divulgado por youtubers maiores. E usou bastante a estratégia de focar em atingir o público feminino adolescente. Sim, pessoal, eu tô falando do Zee. Diferente do anterior, não foram anos de construção assim pro fim da carreira. E esse aqui só precisou ficar famoso por alguns instantes e mostrou a sua verdadeira face. Ele sempre tava passando assim por pequenos cancelamentos, sabe? Durante o canal dele ali, como por exemplo, quando ele fez um vídeo sobre o Wreckful. Wreckful foi um streamer muito famoso mesmo que infelizmente tirou a própria vida. Foi um caso realmente muito forte, sabe? E é claro que os canais de comentário e opinião falaram sobre isso aí que aconteceu. Até mesmo o Digo fez um vídeo, mas o que diferenciou o Zee ali dos outros criadores de conteúdo foi realmente a falta de respeito dele. As pessoas não gostaram, por exemplo, do título que ele colocou no vídeo e também o fato de colocar um anúncio por minuto. E um vídeo que na opinião de muitas pessoas, sabe, nem deveria estar monetizado. Eu não vou entrar no mérito disso porque pode ser bem relativo. Mas depois ele ainda passou por outro cancelamento que foi por conta do Seja Membro. Caso tu pagasse um valor bem interessante, tu poderia se tornar amigo do Zee. E daí mais uma vez, sabe, várias pessoas caíram em cima. Mas até aí basicamente são só opiniões contrárias, assim cara, e não é nada que pode afetar permanentemente a carreira de alguém. Tudo bem que certamente isso aí pode causar um desgaste muito grande que algumas pessoas podem passar a não gostar dele. Mas ele ia sobreviver a esses cancelamentos aí muito de boa. Até porque sempre que estourava alguma coisa, rapidamente ele ia lá, sabe, se pronunciava. Meio que ajeitava as coisas, por assim dizer. Só que chegou um momento que as coisas foram tão pesadas que não tinha pra onde fugir. Uma página no Twitter resolveu fazer um exposed do Zee mostrando mensagens que lhe parecia muito íntimo, assim, de uma garota de 14, 15 anos de idade. Eu não preciso entrar em detalhes do que tinha naquelas conversas, mas tinha basicamente troca de mensagens adultas, por assim dizer. E essa aí foi realmente a gota d'água. O cara já vinha errando muito feio, sabe, há bastante tempo. E, enfim, tinha cometido um erro que era imperdoável, cara. A comunidade do comentário em que ele mesmo tinha se tornado ali um astro em ascensão agora meio que noticiava o exposed dele. Como sempre, ele respondia e não ficava quieto, então dessa vez ele fez em novo. Ele fez um vídeo falando que só tinha 20 anos e que pela idade da vítima aquilo não era considerado pedo. Que eu acho que é uma péssima defesa, na verdade, porque ele ainda é adulto, sabe, e tá se envolvendo com uma menor de idade. E super menor de idade ainda a gente tem que combinar. No mesmo vídeo, Zee falou que tudo bem que se atacassem ele, que realmente ele tava muito errado, sabe, mas que deixassem isso exclusivamente pra ele. Porque, na verdade, a mãe dele também tava sendo bastante atacada. Acontece que, na época, ele tinha criado um canal pra mãe dele, sabe, e ela tava até mesmo com bastante relevância. E, no fim, as consequências chegaram pro canal do Zee. Mas se tu acha que isso aí seria o fim do Zee em todas as redes sociais, na verdade, tu tá errado. Porque mesmo depois de ele se tornar essa pessoa odiada, ele veio ostentar no Twitter que ele estaria ganhando agora mais dinheiro do que na época do YouTube. Com o novo trabalho dele, que seria escritor de fanfic. Que ele tava escrevendo fanfic, tava ganhando muito dinheiro, e isso só mostrou, na verdade, sabe, que ele não aprendeu nada com nada. O que, é claro, gerou uma nova onda de ódio contra ele, só que dessa vez foi suficiente pra varrer esse cara do mapa. Eu acho que ele poderia ter um futuro muito grande no YouTube, porque o canal dele tava crescendo muito, até mesmo o canal da mãe dele tava com quase 100 mil inscritos. Mas esse aí é realmente o legítimo cara que acabou com a carreira em um segundo. Indo pro terceiro nome dessa lista, um dos nomes mais infames lá no YouTube gringo, Shane Dawson. O Shane, assim como o Buggy pessoal, é um YouTuber que tá há anos na plataforma, e ele se destacou bastante porque ele sempre teve bastante interesse por cinema e televisão. E ele fazia videozinhos caseiros, assim, desde criança. Quando ele descobriu o YouTube, então, foi amor à primeira vista, sabe, e com o tempo ele foi se destacando com a sua própria personalidade. Com talento e produções cada vez mais da horas, ele logo se tornou um parceiro do YouTube. Então ele conseguiu largar o emprego dele e se dedicar 100% à produção de conteúdo aqui pra plataforma. No começo da carreira, ele fazia muitos personagens de vários estereótipos, assim. Como, por exemplo, o Nerd, que era um estereótipo de Nerd. Também tinha uma personagem mexicana, só que a coisa chegou no ponto dele fazer blackface em vários vídeos. E depois dele se popularizar com esse humor, sabe, que é um pouquinho diferente e racista. Esse mesmo conteúdo seria o motivo do primeiro cancelamento dele. Que durou só uns três meses, mais ou menos, pois é. É verdade que ninguém se portava muito com as coisas absurdas que ele fazia e ao longo do vídeo vocês vão ver que isso aí é meio que um padrão na vida dele. Mesmo com o conteúdo dele sendo daquele jeito, ele conseguiu chegar em 2014 com a oportunidade de fazer um longa-metragem. Pois é, não é só no Brasil que o YouTuber tem a chance de fazer filme ruim. E o Shane ficava cada vez maior, sabe, se aventurando num ramo musical fazendo clipes que pegaram milhões de visualizações. Lançando livros que também foram muito bem sucedidos, podcasts, séries de investigação de teorias da conspiração. E até mesmo maquiagem, pra vocês terem noção quão grande que o cara era aqui no YouTube. Só que em 2020, com a morte do George Floyd e as manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, lá do movimento Black Lives Matter. Fizeram uma pressão muito grande de saber pra que a sociedade agisse de forma mais proativa contra o racismo. E isso incluiu só nesse momento que o YouTube decidiu desmonetizar o canal do Shane. Porque todo dia surgiam mais evidências do conteúdo dele em que ele usava esse humor racista. E o que poderia ser realmente o golpe final foram os diversos clipes e entrevista dele fazendo coisas absurdamente estranhas com animais. Isso aqui é realmente absurdo, certamente vai estar censurado pra você, só que ele faz muita coisa esquisita assim com os animaizinhos, cara. Isso aí é o bastante realmente pra cancelar praticamente qualquer YouTuber grande que eu conheço, pelo menos no Brasil, não teria a mínima chance. E nesse momento, além da desmonetização do YouTube, as livrarias também começaram a tirar os livros dele. A linha de maquiagem também foi descontinuada e assim ele se tornou absolutamente irrelevante na plataforma, será? Bom, na verdade, errado, porque esse caso aqui é uma trapaça com o título do vídeo. Porque a verdade é que nada disso aí, por algum motivo, arruinou a carreira do Shane. Ele se afastou do YouTube por cerca de um ano e meio. Esperou a poeira baixar e voltou com tudo pro conteúdo ali, conseguindo milhões de views no canal dele. E numa entrevista no podcast, ele até mesmo falou que o cancelamento foi muito bom pra ele, porque ele tirou umas férias. Ou seja, fazer coisas absurdas, cara, com animais e também ser racista aparentemente não tem problema nenhum. O canal dele atualmente tem 19 milhões de views e os vídeos com frequência, bastante mesmo, pegam mais de um milhão de views. O que dá uma lição importante que não importa o quão escroto seja um YouTuber, desde que ele crie um público, sabe, escroto do jeito dele. Mas sendo justo, apesar do Shane assim conseguir continuar fazendo sucesso no YouTube gringo, ele é extremamente mal visto, sabe. E por muita gente, a maioria dos criadores de conteúdo também não consegue se associar com ele. Porque é um consenso muito grande que o Shane Dawson é um babaca absurdo. Bom, quem sabe um dia ele é finalmente responsabilizado pelas ações dele de verdade. Chegando então no quarto YouTuber dessa maldita lista, isso foi bem recente, na verdade, me decepcionou bastante. E eu tenho certeza que pode ter decepcionado muito de vocês também que eu tô falando do Forever. Ele era um YouTuber de Minecraft e é absurdamente consolidado há muitos anos mesmo criando conteúdo. Participando de muitas séries até mesmo do QSMP que tava muito em alta. Eu posso dizer que talvez mesmo com tantos anos assim de carreira ele tava no ápice do ápice. E naturalmente quando tem muitas pessoas olhando pra ti, então tem muitas pessoas olhando pra ti. Então uma dessas encontrou um tweet de 2017 do Forever e tudo começou a ruir. Porque eram tweets dele supostamente flertando com menores de idade. Isso começou a viralizar muito no Twitter e a primeira reação do Forever, na verdade, foi dizer que ele ia processar as pessoas que tavam acusando ele. Que ele não tinha feito nada de errado, sabe? E meio que por enquanto ficou por aí. Ele não apresentou nenhuma evidência das acusações serem falsas, tentando mostrar o lado dele ou qualquer coisa assim. E é claro que isso não pegou nada bem, porque as pessoas tavam realmente preocupadas, sabe? E não acusações sérias. Agora, a partir de agora, a gente volta pra nossa rotina, que a gente tem há um ano, que é de entretenimento. A gente vai voltar a fazer lives pra divertir os outros. E a galera que quer treta, por favor, pode sair. Pegue sua mala e saia. Eu acho que é isso aí. É engraçado porque quem não sabe do que ele tá falando é como se fosse qualquer besteira, sabe? Que estavam inventando em relação a ele. Mas se tu acha que esse pronunciamento aí foi ruim, cara, tudo isso aí só piora. Quando a gente descobre que isso aí só ocorreu depois do Forever ter apagado mais de 900 tweets da conta dele. Completando assim todas as características da pior defesa possível de uma reputação. Tentando, né, apagar as evidências que usam contra ti e ameaçando processar quem faz acusações. Ao invés de só responder os pontos, sabe? Que levaram contra ele. E mostrar como talvez pode ter sido tirado de contexto ou provar que as prints eram qualquer coisa. Mas ele tava tentando ameaçar ali os outros e colocar sujeira pra debaixo do tapete. Acontece que às vezes, quando é sujeira mesmo, tem essa opção, sabe? De jogar verde e ver se as pessoas esquecem. Mas depois disso aí, o Forever resolveu fazer outros pronunciamentos sobre a situação. Onde ele comenta então que de fato os tweets tinham sido retirados de contexto. E tudo não passava dele sendo zoeira never ends. E simplesmente fazendo piadas sexuais ali com as fãs menores de idade. E olha, pra ser honesto, talvez eu possa até mesmo acreditar que ele tava só brincando mesmo. Mas ele tinha 20 anos. E alguma das fãs tinha 14, 15 anos. Então não é aceitável que um adulto faça esse tipo de brincadeira aí com adolescentes. Então, independente da intenção do Forever com aqueles tweets, sabe? É realmente uma merda muito grande. Tem um ponto que, é claro, os tweets eram bem antigos em 2017. A gente tem que concordar que a internet, sabe? O mundo era completamente diferente. E isso, querendo ou não, era um pouco mais aceitável. E quando as coisas esclaram realmente ao ponto de finalmente furarem a bolha de forma absurda. Porque ele tava no ápice dele. Um terceiro pronunciamento do Forever surgiu sim, terceiro. Sobre a mesma coisa, cara, e aquilo, né? A prática leva à perfeição. E essa aí realmente foi a melhor resposta do Forever sobre a situação, sabe? Em um vídeo de 15 minutos. Com camisa branca, cabelo penteado, todo bonitinho. Como realmente deve ser um pedido de desculpas. Mas falando sério, finalmente nesse vídeo ele trata com seriedade as acusações. Traz alguns dos prints usados contra ele e ele realmente faz o que ele pode pra tentar lidar com a situação. E até mesmo anuncia a sua saída do QS&P. E também assumindo que chegou a sair com uma das pessoas nas prints lá. Só que negando que não tinha nenhum interesse romântico ou sexual. Depois de todo o caos dessa situação aí, uma das meninas que apareciam nas prints conversando com o Forever. Que na época era uma adolescente e também fez um pronunciamento. Se mostrando super desconfortável com todo esse caos, sabe? Que apareceu no nada desenterrado. E em respeito a ela, é claro que eu não vou expor nada aqui. Mas eu vou deixar o pronunciamento, sabe? Caso vocês queiram ver. No pronunciamento, ela realmente afirma que saiu com o Forever algumas vezes. E confirma que até mesmo tiveram algumas trocas de flertes. Nesse momento eu não vou entrar no juízo de valor, gente. Se os flertes realmente tinham intenção, sabe? De que alguma coisa acontecesse ali entre eles. Porque honestamente, vendo no melhor cenário possível. Que aquilo ali tinha sido só na piada. Meu Deus, zoeira never ends. Já é uma merda absurda, cara. Já é super errado. E se realmente teve intenção de que algo acontecesse por parte dele. Meu Deus, bom. Depois que tudo isso foi exposto, o Forever que estava no ápice da carreira dele. Ficou dois meses sem produzir conteúdo nenhum. E há um mês atrás, ele voltou a fazer live. No começo da live, ele meio que falou sobre tudo isso. Só que ele ficou chamando de fofoca, sabe? Treta. Sendo que querendo ou não, cara, é algo muito sério. E ele falou que sim, iria falar sobre a tal fofoca. E ele falou mesmo. Ele falou que ele está processando algumas pessoas que elas vão ser responsabilizadas. E que ele não cometeu crime nenhum. Com certeza a carreira dele não acabou pra sempre. Ele sempre vai ter um público que acompanha ali pelo carisma que ele tem. Pelo que ele conquistou, sabe que foi bem depois do que ele tinha feito. Mas é inegável que infelizmente ele sempre vai ficar associado a isso. Eu só espero que ele simplesmente entenda, sabe, que foi errado. É interessante ver tudo isso que aconteceu com tantos youtubers. Algumas coisas foram no passado, outras no presente. E outras foi a continuação de erros assim que levou até o fim da carreira deles. Alguns casos são mais pesados do que outros e tem consequências piores. E alguns não tem consequência quase nenhuma. Tem realmente milhões de histórias acontecendo bem na nossa frente aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem mais vídeos assim, delistas, sabe? Juntando vários youtubers e tal. Comenta aí, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!